Oi, gurias! Tudo bem? Bem-vindas a mais um Diário da Noiva! Gente, vamos ao capítulo que eu falo um pouquinho pra vocês sobre vestido! Sim, muitas de vocês me perguntam lá no Insta se eu vou mandar fazer meu vestido, se eu vou comprar, se eu vou alugar e isso também era uma incógnita na minha cabeça, eu não sabia o que fazer e assim, eu tenho um estilo de gostos pra vestido de casamento desde sempre, desde que eu era adolescente e eu sempre falava, quando eu for casar eu vou querer um vestido estilo tal, sabe? e permaneci nesse gosto, assim, até hoje, então quando eu fui nas lojas de vestido já, vocês vão ver daqui a pouquinho eu fui em algumas lojas de vestido provar, eu já tinha mais uma ideia do que eu queria, sabe? mas também nada definido, eu fui assim super com a cabeça aberta, por exemplo vamos supor que eu quisesse ir com aquela gola até aqui em cima, aquele vestido de gola alta mas também se eu gostasse de um vestido que não tivesse a gola alta, tudo bem então eu fui com a cabeça bem aberta e eu acho que isso que é importante, por quê? porque às vezes você vê o vestido no manequim ou no cabide e aí você acha que não é tão legal e tal que não é o teu estilo, mas quando você coloca no corpo, às vezes é outra coisa às vezes você se identifica naquele modelo de vestido então apesar de eu já ter algo meio pré-definido, eu fui com a mente totalmente aberta pra que eu pudesse provar e conhecer outros modelos de vestidos também então eu gravei pra vocês, primeiro de tudo foi em junho do ano passado ou julho, por aí gente, junho, julho do ano passado que foi a primeira vez que eu fui provar vestidos eu nunca tinha provado um vestido de noiva e eu sempre tive pra mim que o primeiro vestido de noiva que eu colocasse no corpo era pra ser em relação ao meu casamento então eu nunca nem quis fazer, tipo, fotos editoriais sendo modelo das lojas pra casamento porque eu sempre quis que, tipo, a primeira vez que eu provasse um vestido ia ser para o meu casamento não necessariamente o que eu iria usar, óbvio mas pro meu casamento e foi assim que aconteceu então eu fui numa loja lá da minha cidade, lá de Videira pra conhecer alguns modelos eu nunca tinha provado nada eu não sabia o que ficava legal no meu corpo como eu disse, apesar de ter um modelo pré-definido eu não sabia se ia ficar legal no meu corpo se eu ia comportar aquilo se ia dar... ia dar certo, assim, pra mim, sabe? então eu fui pra conhecer, pra ver os modelos pra ver tudo que tinha gravei pra vocês então eu vou deixar a partir de agora os takes aí pra vocês conferirem os vestidos de noiva que eu provei ainda a metade do ano passado Oi, gurias! Tudo bem? hoje eu vou gravar um vídeo muito especial pro Diário da Noiva que é a primeira vez provando vestidos de noiva na minha vida eu nunca provei nenhum tipo de vestido de noiva e eu já fui até chamada pra fazer, tipo, catálogo de noiva e eu nunca quis porque eu sempre coloquei na minha cabeça que a primeira vez que eu fosse colocar um vestido de noiva ia ser pro meu casamento então eu estou aqui rodeada de vestidos lindos e a gente vai ver os modelos o que que fica legal pro meu corpo o que que não fica eu tenho já um vestido mais ou menos pensado na minha cabeça que é o que eu gostaria de usar no meu casamento mas às vezes... é... como eu nunca provei a gente não sabe se vai ficar legal no corpo se não vai às vezes tem um vestido assim que às vezes você não gosta tanto olhando mas que no corpo ele valoriza super então eu estou bem aberta pra conhecer todo este mundo de vestidos de noivas temos muitas opções aqui eu vou mostrar um pouquinho pra vocês eu espero muito que vocês gostem esse é um da Pronovias da Pronovias... é... Pronovias ou noivas? Novas Novia que legal, olha só é uma marca bem conceituada ela é importada, né ela... olha o detalhe aqui, né na cintura olha que bonito e esses são vestidos mais princesas, né são as princesas essa é a Marisa que vai ajudar a gente a escolher esses são as princesas esse brilho, olha esse é bem brilhoso, né esse é ombro a ombro, tá esse é bem brilhoso bem princesa olha só ele fica mais assim caidinho no ombro, né isso, olha ai que lindo olha e ele tem uma cauda também, ó bem grande muito, muito grande e depois a gente faz o ajuste conforme necessário para o seu corpo, né legal, aham esse é bem lindo pra você já que você sonhou com princesa que você quer esse é um bem princesa uhum olha que bonito aqui tem o off-write que foi uma dica da Fer pra eu escolher algo que fosse off-write não branco-branco, né olha a diferença do branco pro off-write uhum legal deixa eu ver tem muitas coisas você consegue os modelos que estão no branco pedindo off ou não? não são brancos, são brancos são brancos são brancos o que a gente tem a não ser o Pefê tá aqui comigo esse aqui ai, olha que legal com a saia micada a saia saia o que? em micada micada tecido micada ai, olha que lindo que aí não é bordado, né é uma saia nossa, gente o tamanho dessa saia quanto pesa um vestido desse? ai, não tenho nem ideia não sei que ele é leve deixa eu ver acho que esse aqui uns 4 quilos, né mais eu acho que mais esse é um vestido leve? esse é um vestido leve misericórdia eu já estou preparada pra carregar 20 quilos no corpo olha que bonito lindo eu acho que esse é um vestido que você teria que provar esse, né acho que eu vou provar esse pra ver como é que fica então vamos escolher esse como o primeiro esse é o que eu gostei também esse eu não gostei tanto não é tanto meu estilo já esses negocinhos assim na saia, sabe mas esse daqui eu achei muito bonito também então vamos pro vamos lá vamos escolher alguns quando a gente derruba o vestido mano, é muito liso aqui, ó quer ver? vamos assim gente, é muito pesado o vestido princesa eu já estou desistindo da ideia muito pesado mas vamos lá vamos provar vamos lá Temos aqui a nossa primeira escolha No modelo sereia Olha que grandona a cauda Aí claro, né? A gente só tá provando Não tem os ajustes ainda Mas é só uma ideia Eu não me imaginava vestindo um sereia E eu gostei muito no corpo Gostou, Fê? Amei Aí aqui tem o bojo Na parte do seio Ele é todo de tule embaixo E a renda por cima E aí a parte da saia no... Micado Micado Isso mesmo, Micado Olha só que bonito Você me imagina casando como o Fê de sereia? De sereia Ah, eu gosto de você de sereia Gosta? Ficou bonito, né? Muito bonito Ó Vou mostrar de lado Que tem as presilhas, né? Mas dá pra gente ter Uma noção de como fica o corpo Muito bonito O bom é que aqui tem um milhão de espelhos, ó Então dá pra gente se ver de todos os ângulos Mas eu gostei muito Esse é um princesa Olha só Nosso segundo vestido Ai, queria mostrar as costas dele Depois eu fui ver filme atrás, né amor? As vezes é um vestido que eu gosto do caimento dele Porque ele não é... Não chega a ser princesa bufante É, o princesa é tipo 15 anos Sabe? Que chama-se da casa? Aham Saia Saia É, o formato da minha também Aranhá Aranhá a sua também Ele é longa É, isso que eu gosto Tipo, ele não é aquela coisa redonda embaixo, sabe? Mas ele já é mais... Ó, aqui, ó Ó, ele já é bem maior, né? E a cauda eu já gosto mais assim, ó Sim Já dá pra... É, tipo assim, é uma cauda Que é uma cauda Mas não é aquela coisa quilométrica, sabe? Eu gostei daqui, ó Mas acho que eu tinha que ter um pouco mais de peito pra encher isso aqui A gente coloca bojo também Mais bojo Mais bojo Vem, presta seus peitos Presta Pra encher isso aqui Ai, mas eu gostei Eu... A manga longa, assim mesmo, né? Não tá curta pra mim essa manga? Não, né? Certinha Certinha, né? Aqui E o comprimento também, ó Aqui, ó A gente faz o ajuste aqui, ó Também Aqui ela tá grande pra ti, tá? Sim Bem justinho, né? Bem justinho, ó Eu gosto muito dessa saia, assim, mais lisa, sabe? Um bordado em cima E essa saia mais... Como é que é o nome? Micado O tecido micado Até o final da nossa prova eu decoro o nome do tecido Mas eu gostei muito E agora eu vou pedir pra Fê filmar atrás pra vocês verem Aqui temos mais um vestido Olha que lindo E é o que a Fer disse Às vezes no cabide a gente não tem muita noção de como vai ficar no corpo, né? Olha que vestido lindo A saia também dele Toda lisa e micado Sem bordados Só lá embaixo, ó Na barra mesmo E aí aqui ele tem esse decote Que fica um coração Muito bonito E mesmo que ele seja bem decotado Por causa desse bordado aqui Não aparece o peito embaixo Então não fica vulgar Não fica nada, né? Fica muito bonito, assim Muito bonito, ó E ele também é nesse modelo em A Que a gente chama, né? É aquele princesa Mas não é o princesão Assim Que é muito, muito aberto Nem vestido de 15 anos, às vezes Que é um pouco mais abertinho, né? Aí tem detalhe nas costas também As costas são abertas Gostei O que você achou, Fê? Lindo Lindo, né? Bem bonito Bem um vestido, assim Que eu acho que é a minha cara Os que eu mais me identifiquei até agora Amei o decote Lindo, né? A cintura A cinturadinha Lindo Tecido da saia Bem brilhoso, né? Uhum Muito bonito E eu gosto Porque eu tenho a cintura bem fina, né? Então eu quero um vestido Que valorize isso Gostei muito, muito, muito Eu vou pedir pra Fê filmar atrás Pra vocês verem Tchau Agora pra eu me sentir um pouquinho mais noiva, escolhemos um véu. Nem sei como é que dá pra ver aqui, ó. Olha lá, ó. Bem comprido. Bem curto pra mim. Pra mim é muito comprido. É, Adriana, super curto. Mano, você arrasta no chão, já é comprido. Tá da minha cabeça, olha. A saia arrasta no chão. Pra mim é... Ó, deixa eu filmar aqui, ó. Ó lá, ó lá. Se não é comprido, é assim. É que tem gente que casa com um véu de 5 metros. Não é o meu caso. Mas eu achei bonito, me senti um pouco mais noiva. Só prendi o cabelo assim pra colocar um grampinho que tava tudo solto. Você gostou desse véu, Fer? Amei. Cheio e lindo. Ó lá. O seu foi assim, né? O meu foi assim. Ai, não alcanço desse lado. Mas era mais cheio, meu, né? É, uhum. Ó. Ai, ela trouxe até tiaras agora, gente. Ai, que bonito. Eu vou escolher essa aqui. Essa é mais fininha. É mais fininha. Vamos lá. Vamos colocar a tiara pra ver como é que vai ficar completo o negócio. Agora escolhemos uma tiarinha bem, assim, discretinha, só pra gente ver como é que fica. Ai, gente, eu tô me sentindo noiva! Fofo, né? Olha lá. Tem aqui. Ah, é o negócio... É etiquetinha, né? É muito novo isso pra mim. Parece que não é comigo. Gente, eu cresci, gente. Eu vou casar? Como assim? Ninguém me contou. Ó. Tá caindo tudo. Cabelo liso não para nada, né? Mas é só pra gente pendurar aqui pra eu ver como é que fica. Adorei. Mais um vestido princesa. Nossa, acho que eu gostei de vestir de princesa, não é mesmo? Olha esse aqui. Esse é princesa, esse não é A, né, Fê? É, ele é mais armado só, mas o desenho da saia é A. Nossa, e o princesa é aquele redondo? É mais aqui, ó. Ele vem o volume mais... Aqui? Aqui o volume? Sim, vai um pouco mais. Entendi. Olha lá. Mais armadinho, né? Mas não gostei muito aqui, ó. Onde? Aqui na barriga, ó. Sabe? Mas porque não tem os ajustes. É, não tem o ajuste também. Mas, ó, aí ele pega assim de ombro, que eu acho bonito. Aí tem esse decote. Esse decote já mostra um pouco mais do peito. Mas eu gostei porque o tule é branco. Esse é branco. Então vejo se tu gosta mais assim ou do tule da cor da pele. Eu acho que eu gosto mais do tule... É que assim também não tá aparecendo, sabe? Tipo, tá bem clarinho, né? Não sei se eu gosto mais do tule branco ou do tule cor da pele. Eu acho que do tule cor da pele. Mas eu achei muito bonito o brilho dele, assim, ó. Da parte de cima. Eu gosto desse bordado brilhoso, assim. Já é uma característica que me chama atenção. A saia dele, a cauda também é grande, ó. E a renda é arabescada, não é flor, né? Isso, aham. Deixa eu mostrar. Ó a renda dele. Cheguei. Ó. Olha que bonito aqui. Gostou, gata? Mas eu acho que ainda prefiro o outro. Achei muito bonito. Tem que juntar algumas informações. Ah, eu quero o brilho desse. A saia do outro. Mais um vestido agora no sereia de novo. Olha só. Um vestido bem mais sério. Bem mais discreto também. Ele tem essa renda aqui. Aí desce aqui. E a partir daqui ele já fica mais liso, ó. Até lá na barra. Bem diferente. Mas eu acho que não é o meu estilo. Eu acho que não combina tanto assim comigo. A Fer falou que fiquei muito... Me envelheceu, né? Fiquei... Uma mulher muito séria, assim. Já não é tanto o meu estilo. O que vocês acharam, gurias? O que você acha, Bruno? Não é uma mulher séria, não. O que você acha, amor? O amor só vai ver esse vídeo quando todo mundo vê. Conta que dia que é hoje. Ai, é verdade. Esqueci de falar. Hoje é dia... 27 de junho de 2019. Falta mais de um ano pro casamento. Eu já tô provando o vestido. Se alguém tá sofrendo de ansiedade aqui. Ó, mas diferentão, assim, bonito. Eu gosto muito da cintura do vestido sereia. Mas... Acho que não é muito o que eu me identifico. E o nosso... É quinto vestido esse? Acho que é, né? Já perdi as contas. Mas eu acho que é. E aí, a gente pegou um modelo bem fluído, bem leve. Bem confortável. Nossa, isso aqui eu posso passar três dias casando, que dá de boa. Super leve. E aí, ele tem esse detalhe em renda aqui. E quando a gente vê no cabide, eu pensei... Ah, acho que vai ficar muito escuro. E não. Olha como fica discreto, ó. Nem aparece que tem o tule embaixo. Parece que é tudo a pele mesmo, né? Muito bonito aqui. E tem essa parte do bojo, ó. Bem confortável. Mas eu acho que eu ainda estou na vibe de princesa. Ainda é os que eu mais gosto. E atrás ele é muito bonito também, ó. Aberto. Muito bonita a renda dele nas costas. Eu gostei muito, muito, muito. Ó nos outros espelhos como fica. Bom, provei todos esses vestidos. Gostei mais de alguns, menos de outros. Mas, definitivamente, não tinha sido algo que tinha me encantado. Sabe aquele negócio de o vestido te escolher? Você provar o vestido e você sentir uma emoção. Não necessariamente chorar ao usar o vestido. Porque eu acho que tem muito disso. Tem muita noiva que, tipo, só vai escolher o vestido quando chorar usando o vestido. Eu acho que também não é assim. Eu acho que vai de uma série de combinações aí que precisam ter pra que o vestido ideal seja escolhido. E não foi dessa vez. Esses vestidos que eu mostrei pra vocês não foram os que estavam no meu gosto. Não me imaginei casando com nenhum deles. Então, eles são vestidos bem diferentes. Tem manga longa, tem manga curta, tem regatinha. Vários modelos, assim. Tem mais princesa, tem mais sereia, tem mais armadão, tem menos armado. Então, eu provei de tudo um pouco, realmente, pra eu saber o que eu queria. E não foi dessa vez que eu encontrei o vestido. Mas eu... Só que, assim, era muito louco. Porque eu também não tava muito ansiosa, sabe? Eu me considero uma pessoa ansiosa, mas eu não tava ansiosa pra achar vestido. Não tava mesmo, assim. Aí, foram passando os dias. Passou o ano passado todo. Eu não fui mais atrás de loja de vestido. Aí, eu falei, ah, quer saber? Vou deixar só pra 2020, que é o ano do meu casamento. As coisas vão estar mais... É acontecendo mais, né? De verdade mesmo. E aí, eu penso em ir numa loja lá em Vitória mesmo. Que é onde eu moro. Eu moro no Espírito Santo. Então, eu moro em Vila Velha, na verdade, né? Aí, eu falei, ah, lá eu procuro uma loja, um ateliê, alguma coisa. E eu vejo o que que eu faço. Aí, é... Janeiro deste ano. Comecei a perguntar pras amigas que eu tenho aqui, que eu conheço. E perguntando, amiga, onde é que você indica pra ir ver coisa de casamento? Porque aqui eu não conheço nada, né? Então, se na minha cidade eu já conhecia e não tinha encontrado que eu gostasse, imagine aqui que eu não conheço. Aí, recebi indicação, assim, de alguns lugares, algumas lojas, alguns ateliês. E aí, eu fui lá pra provar, pra ver os vestidos. E agora, eu vou deixar com vocês os takes dos vestidos que eu provei numa loja aqui de Vitória. Tá bom? Gente, agora viemos aqui na Sônia Noivas. E eu estou com esse vestido sereia. Olha só, bem diferente dos vestidos que eu provei lá no Mila Caroli. E eu gostei também dele. Mas eu acho que ainda não é o vestido que eu escolheria pra casar, né? Mas olha que lindo. Ele super desenha o corpo. Como eu falei, a minha cintura é fina, então é legal porque marca bem. Eu gostei bastante desse... Aqui, ó, dessa parte de cima. É, não mostra tanto o peito. Bem do jeito que eu gosto mesmo, mais tampadinho assim. Mas também tem a parte do desenho aqui, né? O peito fica bem desenhado, mas não fica a mostra. Isso eu gostei bastante no vestido. Claro que ele tá um pouquinho largo, né, gente? Tô só provando, mas ele fica bem o desenho do corpo. E ele tem uma cauda, gente. Maravilhosa. Olha essa cauda gigante atrás. Linda demais. Eu amei essa cauda demais. Então, aqui temos uma opção no sereia. Também ainda estou descalço. Mas tem uma opção diferente dos vestidos que eu estava provando. Mais um vestido, gente, aqui da Sônia Noivas. Olha só que legal esse daqui. Continua naquela pegada de vestido princesa, né? Diferente do sereia que eu tava gravando e postando pra vocês antes. Ele tem esse detalhe aqui na saia, ó. Uma renda. E ele tem bastante brilho também, ó. O tecido dele já é bem brilhante. Diferente dos que eu provei lá na Mila. Ele tem esse tecido aqui por cima, né? Da alcinha mesmo. Achei bem interessante, bem legal também. Super acinturadinho. E ele tem uma cauda também que não é tão grandona, ó. Aqui é o vestido e aqui acaba a cauda dele. Eu gosto porque não é um vestido que é pesado. E na hora da festa é ideal um vestido que não seja com uma cauda tão longa. Temos essa opção. E esse daqui não ficou curto, ó. Esse daqui serviu direitinho. Achei que ficou muito legal também. Temos aqui mais uma opção de vestidos. Mais um vestido agora é de manga longa. Olha só que legal. Super diferente também. Primeiro vestido de manga longa que eu provo hoje. E aí, esse daqui ele é todo de tule com esse detalhe na barra. Olha como fica bonito. Aí a gente tava conversando aqui com a Mila. Que eu falei, Mila, eu não quero tule. Eu não gosto de tule, eu não quero. Aí, resumo, que a gente entendeu que o que eu não gosto é esse tanto de tule aqui, ó. Tipo, muito assim, muitas preguinhas, assim. Esse excesso de tecido de tule. Que eu acho que fica bonito, mas não é muito o meu estilo. E aí a gente entendeu que o que eu gosto é um vestido, assim, mais liso mesmo. Não com tanto tecido. Né, Mila? É difícil um pouquinho a gente entender, às vezes, o que eu falo, mas uma hora chega. E uma coisa que também a gente tava aqui trocando ideia é que eu sei, assim, o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas eu só sei na minha cabeça. Como eu não tenho experiência, eu não sei nome de tecido, eu não sei nada disso. Às vezes fica difícil pra eu passar pra Camila. Camila, eu gosto assim, eu não gosto assado. E aí tem que ser meio que um trabalho de adivinhação mesmo. Porque, né, nunca casei, então não tenho experiência nenhuma com vestidos. Exatamente. Até a indicação que eu fiz pra ela é provar. Porque daí ela vai mostrando pra mim o que ela gosta e não gosta. E eu vou conseguindo identificar qual é o estilo dela. Exatamente. Então, olha, esse daqui eu gostei muito. Ele também tem uma cauda maior. Olha que bonito. E eu gosto desse detalhe de renda na barra, assim, ó, na ponta. Eu acho que fica bonito. Opa, querida. Caiu do tablado. E, ó, aqui também com o decote. Como é que chama essa parte de cima? Corpete. O corpete também todo no bordado, do jeito que eu também gosto. E é isso. Vamos a mais um vestido. Temos aqui mais um vestido também no princesa. Mas esse é todo liso. Todo, todo liso. Não tem nada. Tanto que a gente colocou aqui, ó, no decote. Só um detalhe que até ele tá com alfinetes aqui dentro. E é legal porque ele tem aqui esse detalhe. E ele também tem, gente, essa alça caidinha, assim, que eu também gosto. Eu ainda não defini 100% do que eu quero. Tô super aberta a provar outras opções. É uma coisa só que eu não gosto. É muito o decote aqui. Que isso eu já defini que eu não quero que apareça. Mas, assim, não defini se eu quero alcinha. Não defini se eu quero aqui caído. Por isso que eu tô provando até de manga longa. Pra ver realmente o que que vai ficar legal no meu corpo. O que que é meu estilo. O que que eu mais gosto. Esse daqui, ele tem duas opções, ó. Tanto esse detalhe aqui em cima, quanto essa alça aqui no ombro. Então, temos muitas opções de vestido. Esse daqui ainda é aqui da Sônia também. E ele é todo liso. Aqui a gente colocou um cinto. Olha que bonito o cintinho aqui. Muito bonito. E ele tem, gente, a parte de botões até o final da cauda. Olha que lindo. E todos os vestidos que eu estou provando aqui. É tudo pra primeiro aluguel, gente. Então, ninguém usou esses vestidos ainda. É tudo exclusividade. Todos vestidos novos. E que o vestido que eu escolhesse, no caso, eu seria a primeira noivinha a usar. E aí, tem aqui esse detalhezinho. E daí dá pra você colocar renda na manga toda. Ou no corpete, ou na saia. Depende de como a gente escolher. Aqui na Sônia, eles também personalizam essa parte de vestidos. Então, esses foram os vestidos que eu provei nesta segunda loja. Mais uma vez, eu fui com a cabeça aberta, com ideias abertas. Falei pra pessoa, pras pessoas da loja o que eu queria. Mas também aceitei provar coisas que talvez achasse que não fosse tanto o meu estilo. Só pra realmente ter certeza do que eu queria ou não queria. Do que ficaria bom ou não pra mim. E aí, foi que nessa loja, eu conheci o pessoal da Mila Caroli. E que eles têm, na verdade, um ateliê. Como é que eu posso explicar pra vocês? Nessa segunda loja que eu fui, eles são uma loja de vestidos prontos. De vestidos prontos que você vai lá e aluga. Mas eles também têm a parte do ateliê, que é outra empresa e tal. Quem cuida são as filhas deles, dos donos da loja. Mas nesse ateliê, eles fazem a parte de confecção de vestido. E fazem uma coleção um pouco mais autoral. Com vestidos mais diferentes, com uma personalidade diferente nos vestidos. E aí, foi onde eu encontrei a Mila Caroli. Que, na verdade, é a Camila e a Caroline. E eu conheci o ateliê, então, delas. O Mila Caroli. Que eu sou apaixonada pelo nome do ateliê. E aí, fui provar alguns vestidos. E a gente decidiu, então, confeccionar um vestido pra mim. E, então, todos os vestidos que eu provei. A gente pegou algumas referências. Temos algumas ideias novas do que fazer. Mas, queria terminar esse vídeo falando que eu, assim, me encontrei nessa oportunidade de confeccionar um vestido. Lá no ateliê da Mila Caroli, o que eles fazem? Às vezes, eles têm um vestido lá. E você pode alugar ele. E mudar algumas coisas que vocês querem, sabe? Às vezes, é... Ah, eu quero a manga pra cima, quero a manga pra baixo. Tem algumas alterações que é possível fazer nos vestidos. Mas, elas também fazem a parte de confecção. Ou seja, eles fazem um vestido inteirinho pra você. Então, eles pegam todas as referências que vocês querem. Fazem o desenho. Fazem tudo certinho. E aí, a gente faz toda essa parte de confecção. Mas, que eu vou deixar pra contar pra vocês um pouquinho mais. No próximo Diário da Noiva. E nos próximos vídeos, vai ter, sim, um vídeo gravado. Falando um pouco mais do vestido. Da parte de confecção de vestido. Como que funciona. Quanto que custa. Se é fácil. Se não é. Quanto tempo precisa ter pra confeccionar um vestido. Então, toda essa parte agora de confecção. Que pra mim também foram dois momentos. Por isso que eu quis dividir o vídeo assim. Primeiro, eu fui procurar vestidos prontos. Eu fui procurar em lojas prontas de vestidos. Pra saber o que eu queria. E aí, provando os vestidos. Eu tive uma ideia muito melhor do que eu queria. Ou não, para o meu vestido. E aí, na oportunidade de confeccionar o meu vestido. Falei, cara, é isso. Eu quero um vestido exclusivo pra mim. Eu quero um vestido tirado, assim, dos meus sonhos. E aí, a Mila Caroli falou que era possível, com certeza, a gente fazer. Então, nos próximos vídeos vocês vão conferir um pouquinho mais falando sobre essa parte de confecção. Mas é óbvio que o meu vestido de verdade, o meu vestido que está sendo confeccionado desde já, claro. Vocês só vão ver depois do casamento, né? Não tem nem como eu querer mostrar antes. Afinal, meu noivo assiste meus vídeos. Então, não teria a menor graça. Mas, com certeza, eu já estou gravando pra vocês todo o passo a passo do vestido. Mostrando como que a gente está escolhendo tudo. Tudo mesmo. E aí, claro, a parte final eu vou mostrar logo após o casamento. Eu já vou mostrar toda a confecção dele. Mas, agora, nos próximos vídeos de Diário da Noiva, eu tenho um bate-papo muito legal pra fazer com a Camila do Ateliê. E acho que vocês vão gostar bastante, porque vocês vão ter uma ideia muito mais clara do que é a confecção de um vestido de noiva. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Mostrado alguns vestidos. Às vezes, você vai casar, pode ter visto um vestido e falou Cara, eu gostei de um vestido assim mesmo. Eu quero algo muito parecido com esse. Enfim, gente. Queria compartilhar aí com vocês, porque eu gravei tudo desde a metade do ano passado. Com muito amor, com muito carinho, pra compartilhar tudo com vocês. Tá bom? Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.